Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Dicas, é muito bom ter você por aqui. Assista esse vídeo até o final, fizer sentido, curta e compartilhe. É muito importante que você curta para que a gente possa ter aí o crescimento e fazer o canal alavancar cada vez mais. Muito bem, para você que ainda está na fase do movimento, dos projetos, das ações sociais, e está pensando se vai fazer ou construir ou não esse projeto e transformá-lo numa OSC, formalizar. Muitas pessoas às vezes falam para mim, mas Suzana, vai dar trabalho, tem taxas, tem despesas. Sim, tem tudo isso, mas é muito mais importante e gera muito mais credibilidade a formalização de um projeto dentro de um CNPJ específico do que, por exemplo, você atuar com o seu CPF, você como pessoa física. A não ser que você apresente mesmo o seu trabalho como um empreendedor social, uma empreendedora social. Mas mesmo assim é importante que haja essa distinção. Por exemplo, você poderia se tornar um MEI e ter uma função específica para isso. Mas pensando na questão de formalização do seu projeto, você já tem o seu projeto, vai, há um, dois, três anos, você executa as suas ações e você percebeu a grande dificuldade de receber doações, por exemplo. E você faz uma campanha e não existe uma conta específica jurídica para doar. Você faz um projeto, uma atividade, mas não tem como fundamentar isso, porque não tem uma governança, não tem quem tem o respaldo, não tem o jurídico. E tudo isso é importante na hora de você apresentar aquilo que você desenvolve para outras pessoas. Então, lembre-se sempre, a formalização é o melhor caminho para quem almeja trabalhar dentro do terceiro setor com projetos sociais, com parcerias, com negócios sociais. É importante que isso aconteça. Bom, dito isso, o que você precisa fazer é procurar um advogado, um contador para formalizar a sua organização, constituir um CNPJ, constituir uma diretoria, ter uma ata que demonstre quem é essa diretoria, qual o tempo da gestão, enfim, o estatuto é quem vai reger isso. O estatuto é a informação mesmo da organização, o que a organização faz, para onde ela vai, que direciona. Então, no estatuto vai acontecer isso. E aí a diretoria, ela precisa ser montada e organizada por pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar. Bom, então quais são as áreas, depois de constituída essa parte jurídica, formalizada mesmo, mostrada para o Estado que essa organização existe? Bom, quais são as áreas depois que eu preciso ter dentro de uma organização para essa organização crescer? Primeiro, ela precisa ter uma diretoria estatutária, alguém que responda legalmente por isso. Que seja constituída por presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, necessidade, conselho fiscal, a necessidade ou não. Muitas pessoas questionam se há necessidade ou não de ter um conselho fiscal, mas analise e veja isso com o advogado, a possibilidade de se ter ou não. E muitas pessoas falam de um conselho consultivo, até um membro de conselho consultivo. São aquelas pessoas que você vai consultar, elas não têm poder de decisão, mas vai consultar e são conselheiros, vão dar orientações sobre a gestão da organização ou não. São pessoas importantes, talvez é bom refletir sobre isso. Algumas pessoas têm falado e discutido sobre a questão do conselho fiscal, se realmente ele funciona, quer dizer, só para constar dentro do estatuto, do documento, e não há execução correta disso. Enfim, mas analisa isso e estuda com mais profundidade e veja aquilo que lhe cabe ou não para a sua organização. Pensando nessa representatividade jurídica, precisamos de alguém que trabalhe na área da gestão, no dia a dia. Pode ser essa diretoria? Pode. Se ela for remunerada e tiver tempo para isso, pode ser. Bom, mas se não, você precisa ter alguém que vai executar e gerenciar as atividades. A gente chama isso de um gestor, de um diretor executivo. E aí você vai ter essa pessoa para gerenciar toda a organização, todos os projetos, todas as atividades, toda a gestão, toda a parte financeira. Vai ter alguém que vai cuidar dessa parte. É um, é a gestora, o gestor, o diretor executivo. Bom, esse diretor executivo vai precisar ter uma equipe técnica, que vai dar um suporte nas ações dos projetos. E a equipe técnica, para começar, com um assistente social, se você for atuar dentro de um projeto social. Se você for atuar dentro de um projeto cultural, tem que ter alguém da área de cultura. Se for de uma área do meio ambiente, tem que ter alguém da área do meio ambiente. Da educação, tem que ter um técnico da educação. Tudo vai depender da sua área de atuação. E essa equipe técnica, consequentemente, vai precisar de alguém que vai executar, que a gente chama da equipe operacional. Que são os educadores, os professores, precisam da alimentação, da limpeza, manutenção, enfim. Todo o cargo operacional. Claro que eu estou falando aqui de um resumo, resumo mesmo de funções. Porque a gente está falando de organizações de pequeno porto, que são organizações aquelas para quem eu presto orientação e consultoria. Mas aquelas organizações que são grandes já têm diversos setores e funcionam mesmo como uma empresa. Setor de comunicação, de marketing, de RH, enfim. Que é o nosso sonho, que a gente com certeza vai chegar lá. Mas vamos por parte. O que é importante saber, para a gente encerrar esse vídeo. Formalize a sua organização. Tenha uma diretoria que represente juridicamente. E tenha uma gestão, um grupo técnico e grupo operacionais. Você tendo isso, você já consegue trabalhar. Zona, quantas pessoas estão envolvidas nisso? Bom, com uma diretoria, no máximo três pessoas. Três, quatro pessoas. Um diretor executivo, aí já vão quatro. Uma técnica, cinco. Uns dois monitores, sete. Se você tiver de sete a dez pessoas, já dá para desenvolver um grande trabalho aí. Ou um trabalho que dá para começar na organização. Tá bom, gente? Então, formalize. Não perca tempo. Entre em contato com a gente. A gente pode orientar você também com mais detalhes. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.